Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A UERGS divulgou na terça-feira, 6 de março, o edital para provimentos de 301 vagas remanescentes do SISU. O processo de seleção utilizará as notas do Enem realizadas desde 2014. As pré-matrículas devem ser realizadas até esta quinta-feira, 8 de março, na unidade da UERGS mediante a apresentação dos documentos de identificação e boletins de desempenho no Enem. O resultado da seleção será divulgado no dia 16 de março. Será classificado quem tiver atingido no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. Ainda resta 8 vagas para o curso de administração no turno da manhã e 16 vagas para o curso de gestão ambiental no turno da noite. Para maiores informações, entre em contato com a unidade da UERGS através do fone 513672-3055. Inscreva-se já! Os cursos são totalmente gratuitos e presenciais. Inscreva-se já!